Quem vai para a panela de pressão esta semana? Deltan Dallagnol, o ex-chefão da Lava Jato. Acabou para ele, né? Ele tentou evitar a citação porque a Câmara tinha que entregar para ele o papel, dizendo, olha, você não existe mais como deputado federal. O Tribunal Superior Eleitoral caçou a sua candidatura por irregularidades, por fraude à lei eleitoral. Ele ficou evitando receber esta citação. De qualquer maneira, acabou. De outro lado, reação do TRF-4. É a segunda instância da Justiça Federal lá no sul do país. São os escombros da Lava Jato que ainda sobrevivem nesse TRF-4. O que eles fizeram? Tiraram das funções o juiz Apio, que é o juiz que tinha ficado no lugar lá do Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal de Curitiba. E este juiz é um juiz que não estava alinhado com a Lava Jato. Então, o pessoal do TRF-4 ainda tentando resistir. São os escombros da Lava Jato. Vão para a panela de pressão juntos. Deltan Dallagnol e os desembargadores do TRF-4. Por quê? A Lava Jato se desmoralizou. Eles têm muito a perder. Estão com medo do que possa aparecer ali ainda na 13ª Vara. E estão resistindo. Estão todos na panela de pressão. têm muito o que explicar ainda e serão responsabilizados pelo mal que fizeram para o Brasil. Vamos para a panela de pressão. A Lava Jato se desmoralizou. A Lava Jato se desmoralizou. A Lava Jato se desmoralizou. A Lava Jato se desmoralizou.